Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na The Dragon Eu sou o Tom Branco e você está assistindo o Brabo News E no Brabo News de hoje você vai ficar sabendo do torneio da Copa Rio Pauper Que já começou seus qualificatórios E deve pagar mais de 5 mil reais em dinheiro É isso mesmo, bufunfa, para os finalistas Os qualificatórios já começaram A gente vai falar de detalhes sobre isso no vídeo de agora Mas antes disso não deixe de se inscrever no canal Dá um joinha, esse like é importante para você ajudar as palavras de Thor Bran pela internet Clica no sininho para receber notificações aqui do canal E também entra no site www.elderdragobrasil.com.br Para ver o acervo aqui maravilhoso e o melhor de tudo Se inscreva para virar padrinho do canal O canal está lá logo na aba principal Por apenas R$13,90 por mês Você dá a moral, ajuda o canal a crescer E também concorre a créditos para usar no site da Elder Dragon E tem ainda participação no nosso grupo de WhatsApp A gente está sempre trocando informações E você fica por dentro E passos à frente do mercado Para saber a hora certa de investir, né? Então, antes da gente passar a matéria Vem o recadinho também do nosso patrocinador Calma, baby Chegou a Miss Play A mais nova loja de TCG do Brasil Não tente enganar o baby Compre seus dinossauros e muito mais Na Miss Play Card Então é isso aí, galera Vamos falar da Copa Rio Pauper Que é um evento que está bombando o estado do Rio de Janeiro É um evento que inclusive pode atrair gente de fora do Rio Porque a premiação da finalíssima Promete passar dos R$5.000 E não é em qualquer prêmio É em dinheiro, em espécie Vai ter troféuzinho também Mas, din din, meu irmão Dinheiro, né? Podendo ser aí Uma das maiores premiações Dos últimos torneios aqui no Brasil E quem não quer ganhar um dinheirinho aí, né? Até porque todo pessoal que investe em DexMex Mesmo no Pauper, hoje em dia já não é tão barato, né? Ganhar um Tutu é bem interessante, né? E como é que funciona a Copa Rio Pauper, né? Essa primeira edição que está acontecendo agora No primeiro trimestre, né? E a ideia do... Vamos dizer assim Do organizador, que é o Caio É fazer quadrimestral o evento, né? Embora o evento vai acabar no dia 23 de março, né? A ideia de que dentro de um período de 4 em 4 meses Você tenha uma Copa Rio Pauper, né? E cada vez mais Quanto mais lojas estiverem participando Maior vai ser o prize, né? De premiação, né? E o que que acontece? Já teve o primeiro torneio Que foi na Magic Store Brasil Aí como vocês podem ver No Instagram da Copa Rio MTG Que está ali, ó Instagram, né? Barra Copa Rio MTG Nós temos 7 lojas hoje Participando, tá? Da Copa Rio Cada loja terá 2 qualificatórios No caso a Magic Store Brasil Que vocês podem ver Já aconteceu o primeiro Segundo é no dia 18 de fevereiro Falta só a Cards of Paradise E divulgar o calendário dela, né? E uma coisa importante Só pra falar pra vocês aqui A Red Jogos Estava vendo agora A data dos qualificatórios da Red Jogos 2 de março Porém Está sendo revista a data Parece que pro dia 16 de março Tá? Então é o único detalhe aí No dia 16 de março Vão ter 3 lojas realizando Inclusive Porque vai ter a Conclave Que é lá em Nova Iguaçu A Red Que é no centro do Rio E a Dragão Branco Porque eu não sei nem falar O nome da minha Da própria loja Porra, Alohan Sem falar alemão, porra Mas é a Dragão Branco Tá? É Weber Drac É É A gente no qualificatório Da gente em Petrópolis O primeiro é no dia 17 de fevereiro Sendo que Até aproveitando A gente tem dia 17 de fevereiro O primeiro qualificatório Da Copa Rio Pauper E no dia seguinte No dia 18, domingo Faremos o pré-release De Mansão Karlov Que inclusive Hoje Tá, a gente vai ter mais vídeo Porque eu vou falar dos spoilers Que forem saindo Da coleção A gente vai fazer vários vídeos Sobre isso Então vamos ter uma semana As próximas semanas Vão ser bem movimentadas Em relação a isso Né? E a segunda qualificatória A gente marcou Por dia 16 de março Porque inclusive 16 de março É feriado Porque é aniversário Da cidade de Petrópolis Né? Então a Dragão Branco Que a gente tem ali Informaçãozinha Até mostrar aqui pra vocês Vocês conseguem ver em detalhes No Shopping Alberto Pereira Diz que é o Shopping 608 Rua Tereza 608 Sala 21 Petrópolis É um Shopping conhecido Faço localização na cidade A Rua Tereza É uma rua Conhecidíssima Né? Então A gente vai ter a primeira qualificatória No dia 17 de fevereiro Torneio provavelmente 2 da tarde Né? E a segunda No dia 16 de março Pergunta muito importante Que o pessoal deve fazer Já vou falar aqui Dos outros calendários Mas eu sei que Um monte do pessoal Vai querer saber Ah! Eu ganhei vaga No primeiro torneio Aliás Como é que funciona O lance de vaga Né? Cada 4 inscritos Gera uma vaga Então Por exemplo Tivemos 20 jogadores Na Esse O Botafogo Esse aqui não ganhou a vaga não Os 5 que ganharam vaga Foi aqui O Marajá Inclusive Conheço Essa galera aqui Eu acho que eu lembro De quase todos eles Né? Mas enfim É Inclusive Eu queria mostrar Pera aí Aqui Tem como a gente ver Eu queria mostrar os decks Tá aqui Deixa eu ver aqui Como é que eu faço Pra Ah tá aqui É porque não tinha aparecido Esse negócio Aqui ó O vencedor Eu vou falar aqui Deixa eu focar Nas informações Primeiro A ordem de informações Então tivemos 5 Classificados De 20 jogadores E aí Você pega assim Pô Os que se classificaram Então não vale a pena Jogar o segundo Então vale a pena Porque tem a premiação Vou explicar pra vocês Usando o exemplo Da minha própria loja Tá? A gente faz Por inscrição De 30 reais No No Pro qualificatório 20 reais É Vai pra pool De premiação Padrão Que a gente faz aqui Né? Então tipo Vamos supor 16 inscritos Vai ter 320 reais De premiação Enquanto os 10 restantes De cada inscrito Vai pra pool Da final Que é no dia 23 de março Que está confirmado Que vai ser na Red Jogos Ou seja No centro do Rio É bom porque é centralizado Pra todo mundo Mais fácil acesso A galera de Petrópolis Inclusive agradece Porque aí fica mais fácil O pessoal Subir e descer Tendo a Jogando no No centro do Rio Né? Mas enfim Então 10 reais Vai pra 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 Juntar Pra pool Da premiação Enquanto Os 20 reais A gente Cobrando 30 Vai pro Price Padrão Da galera Aí é crédito Na loja Enfim Tudo mais Né? A premiação Que junta Com todos Esses qualificatórios Mais a inscrição Que é 50 reais Pra quem se classificou Né? Tudo isso Vira o Price E tem um Pequeno desconto Que é Pra Pra Realização Do torneio Ou seja Basicamente Quase O pouquíssimo Custo Que vai ser Mais o troféu É Umas coisas Os brindes E gente Pra apitar Mas o O grosso Da premiação Vai ser toda Em dinheiro Tá? Em dinheiro Então por exemplo Com os 20 Que se classificaram Quer dizer Os 20 Que jogaram Né? E 5 Que se classificaram Porque deu 5 vagas Gerou 200 reais Já pra pool Isso de Um de 14 Torneios Né? Então a gente tem A expectativa De gerar Uns 2 mil e pouco Uns 2.500 Nos 14 Qualificatórios E mais Com isso 2.500 a 3.000 Por exemplo Com aqueles Que forem jogar O torneio Que vão pagar 50 reais de inscrição Então Tem aí a expectativa Da faixa de uma premiação De 5 mil reais Em dinheiro Em espécie Pra galera Tá? E aí vamos lá Respondendo a pergunta Que eu comecei lá No início Você ganhou A vaga No primeiro torneio Qual é a vantagem De você jogar O segundo torneio Além da premiação De local Tá? Você Se vencer O torneio Isso é só Pro vencedor Tá? Você ganhou O torneio O segundo torneio Obviamente Você já tem a vaga Então Isso vai gerar A vaga Por exemplo Vamos supor Que tem Primeiro ao quinto Teoricamente Né? Ganharia a vaga Por exemplo Só que o primeiro Colocado Ele Ele já tem a vaga Então vai pro sexto lugar Né? É uma coisa Se ele ficar em quinto Vai levar pro sexto Terceiro Vai pro sexto Tudo bem Só que se você ganhar Se você ganhar E você já tem vaga Você ganha Vai um na final Que é a puta da vantagem Ou seja Você já começa A final Na segunda rodada E aí com isso Você já tem uma vitória Pelo menos garantida No torneio final Que vai ser no dia 23 de março Repito Que vai ser ali Na Red Jogos A Red Jogos O endereço dela É na Avenida 13 de maio 23 Loja 2508 Centro do Rio de Janeiro Tá? Além disso Tem A Casa do Paradise Que é a única loja Que falta o calendário Botar Definir As duas datas Da Casa do Paradise Que fica Em Irajá No Rio Dentro da capital Né? Tem A Manavai Que é em Campo Grande Torneios no dia 9 de fevereiro E 8 de março A Manatap Que é a loja De Niterói Que é a Avenida Hernani Do Amaral Peixoto 370-110 Né? A Conclave Fun Store Que fica Em Nova Iguaçu Na Avenida Marechal Floriano Peixoto 1480 Iguaçu Center Loja 241 Né? Do Amigo Amigo Queridíssimo A Ana Red Jogos do Duda Né? Magic Store Brasil Já realizou o torneio Como a gente vai falar Ali Mostrar Como é que foi Os techs Que se classificaram Já teve a primeira Qualificatória Dia 3 de janeiro A segunda qualificatória É domingo 18 De fevereiro Né? Magic Store Foi das lojas Que deu o pontapé inicial Né? E aí Vamos ver aqui Você também pode acessar Né? Através do Instagram deles Né? Como eu falei pra vocês Aqui ó Copa Rio MTG E aí O deck vencedor Lá da etapa Foi o deck Do Vitor Silva De Calgates Tá listinha aqui Um baralho Bem conhecido Pra quem joga Pauper Né? Tivemos Monoblu Também se classificando Foram dois Dois Monoblus Aqui ó Um W Affinity É o Marajai Ó Que também é um baralho Bem conhecido Do formato E o Monohead Burn Fechando aí A classificação Em quinto Né? Então Você que gosta do formato Que tá no estado do Rio de Janeiro Vem participar E outra coisa Por exemplo Aqui Petrópolis É perto de Juiz de Fora Você joga Pauper Tá nas proximidades Ali Por exemplo Juiz de Fora Ou alguma cidade Nova Friburgo Essas coisas todas Vem pra cá jogar Né? Tem outras lojas No Rio de Janeiro Mas pra esse primeiro evento Muita loja A gente não conseguiu Ainda adesão Então vamos ver se Nos próximos Copa Rio A gente consiga Mais lojas participando Mas só com essas 14 lojas A gente Quer dizer 14 Desculpa As 7 lojas Que vão ser 14 torneios Né? Um já foi Né? Já vamos ter Uma premiação Robusta Né? Próxima Acredito que Vão ter aí Como vão ter As próximas Copa Rio Com mais lojas Né? Provavelmente A gente possa Sonhar aí Com premiações No futuro De até 10 mil reais Porque assim 5 mil já é O puta do prêmio Muitas vezes Quando a gente vê Torneio por aí Rolando Com o prazo 3 mil 4 mil 5 mil Acaba sendo Em crédito Obusta Não Vai ser Em dinheiro Brother Em dinheiro Olha que espetáculo Isso Então oportunidade De você jogar Se divertir E ainda Descolar Uma bufunfa E é isso aí galera Não deixe de se inscrever No canal Dá o joinha E comenta Que vocês estão achando O conteúdo Aqui da Elder Dragon Em 2024 Lembrando que Hoje ainda A gente dá volta Com mais conteúdo Para falar de spoilers Da coleção Que vai sair Da mansão Karlov Que agora Início de fevereiro Beleza? Então é isso aí galera Até a próxima Próximo Tchau Música 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 Legenda por Sônia Ruberti